olá para todos aqueles que estão assistindo já falaram que eu tive muito muito trabalho com esses vídeos aqui do EvilCock nesse último capítulo porque sério jeito toda vez que eu ia gravar acontecia alguma coisa tipo ou o jogo travava ou então sei lá o que acontecia ou chegava algum anúncio alguma coisa assim e a tela rodava e não dava certo e no final eu consegui fazer um vídeo bem bonitinho quando foi ver eu apaguei sem querer acontece mas enfim vamos jogar logo eu sei mais ou menos o que aconteceu e eu enfim é só que eu não me lembro eu quase eu quase que eu terminei quase tá vamos lá aqui eu sei mais ou menos o que acontece não tem nenhuma importância mas foi bom porque pelo menos eu percebi que nem tudo que esse capítulo aqui foi bom esse capítulo é o chicken que é o galinha porque eu percebi que nem todos os monstros que aparecem aqui são bichos ruins realmente tem bichinho bom aqui tá vamos o mais rápido vamos o mais rápido possível né ó ai ó chegou a bicha eu tava com medo dessa galinha desde o início só pior que ela não faz nada comigo ela não faz nada ó cadê cadê ó cadê ó ó sai eu não gosto desses bichos fica encostando em mim tá acelera aí vinha acelera tá deixa eu ficar aqui mesmo né sai bicha sai show ó agora é a bichinha teve um ataque cardíaco aqui né é não sei o que aconteceu com o coitadinho eu ainda não entendi cala a boca esse negócio toda vez que eu toco nele toca vamos lá é ela não tá viva gente ela morreu mesmo é morreu não tem nada pra fazer né parece um monte tá vamo logo que eu quero terminar logo né vamo adiantando quanto mais rápido a gente terminar melhor porque ai tem mais chefe tem um bicho feio aqui que eu não vou cair de novo eu já me assustei com esse negócio eu achava que não ia ter mais nada enfim esse capítulo não teve nada de especial eu só percebi uma coisa nem todos os monstros que aparecem ai são coisa ruim nem todos é claro que depois vai acontecer um negócio ai que realmente eu não to muito afim não é que tem um nível ai que eu demorei muito pra passar sério o próximo nível o radones sei lá o que é radones sério eu demorei uma eternidade tipo eu ficava toda hora que eu ia fazer eu ficava muito ansiosa ai eu só consegui um tempo depois eu fiquei mais calma eu me concentrei e consegui passar direitinho só que ai eu acabei perdendo o vídeo porque a tela rodou ai teve um probleminha e não adiantava a tela ia ficar toda estranha vamos lá nossa esse jogo ficou meio lentinho né não sei se é eu que to jogando errado esse jogo ficou realmente lento ai eu só precisei ficar um pouquinho mais calma não sei se eu vou conseguir passar de novo mas eu queria só mostrar pra vocês como é que é vamos olha só o que faltava agora adianta ô bicho adianta ai por favor vamos isso nossa já caiu é acabamos o vídeo não acabamos o vídeo eu não peguei todas as chances porque eu não quis desculpa um erro volta mais tarde a outra é horrível não mexe comigo não viu tá enfim o serrote o serrote é um nível bônus vamos lá pro radones que é uma tortura tá vamos lá vamos deixar fluir né vamos ver se eu consigo passar desse desse satanás aqui em pessoa tá vamos lá peraí vamos ficar calmo 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 calma gente vamos lá a gente consegue bora isso não não ah não deu certo agora não deu tá eu vou conseguir calma pior que esse negócio não funciona muito bem tá vamos lá isso vamos devagar rápido isso vamos isso a gente consegue bora isso vamos lá devagarzinho devagarzinho não devagar não né pior que o jogo não facilita vamos lá agora vamos pegar carona tá pena que esse negócio não funciona muito bem vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vando a gente consegue bora esse negócio até que adianta mas tudo bem mais rápido mais rápido o rodo A gente conseguiu. Sério, da última vez que eu joguei esse jogo, deu uma trabalheira, meu Deus do céu. Eu não conseguia passar jeito nenhum. Cala a boca. Sério, esse negócio tá me dando no nervo. Calma, no último episódio eu vou comprar um aqui, né? Precaução. Vamos lá, eu não me lembro direito não, vamos lá. Vamos ver se eu termino logo esse vídeo, meu Deus do céu. Bora. Deixa eu ver o que acontece agora mesmo. Ah. É, eu já desconfiava que o nome desse episódio é Coração, né? Quer dizer, o nome desse nível é Coração. Então, por favor, tá? Vamos ver se a gente consegue um pouquinho mais rápido aqui. Isso, bora, 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 bora. Vamos, vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos mais rápido que a gente puder, bora. Bora, gente, bora que bora. Vamos que vamos, bora, bora. Vamos, criatura. Isso, vamos. Pera aí. Opa, opa. Negócio esquisito. O que é essa presepada aqui? Tá, vamos lá, né? Opa. Ah, trancou ali, pô. Ele ainda tá aqui. Sai. Tá, eu entro. Opa, 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 que é isso? Ah, eu ando, eu ando com isso, tá bom, eu ando. Tá, vamos lá. Eu tinha esquecido, eu sou um carro com três pernas. Eu acho que o bicho já foi. É, mas é legal que eu caio, o carro tem três pernas, então eu caio e ele não acontece nada. Olha, tamo viajando, hein? Vamos, 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 carrinho, bora, carrinho. Eu não tô controlando, eu não controlo o carro, eu só... Eu aperto nele e vai. Opa, calma. Tá, vamos pra frente. Eu só aperto e ele anda, mas eu não controlo bem pra onde é que ele vai. Vamos. Yeeey. Uh, tamo voando. Opa, quebrou. Ah, eu morri? Peraí, o que aconteceu aqui? Mas, gente, não era pra... Eu não sabia que eu podia morrer. Ó, tá aí, ó. Que bom que ela repetiu o vídeo, né? Vamos ver o que aconteceu aí. Esse negócio me machuca. Tá, vamos rápido, então. Vamos rápido. Anda, eu quero sair. Bora, eu quero... Epa, calma. Quebrou já? Mas sério, gente, o que... Deixa eu pausar. Eu vou pausar esse vídeo de novo. Desculpa. Quando eu passar, eu volto, tá? Pronto, vamos ver se a gente consegue sair agora. Eu acho que eu tenho que ser mais delicada. Tá, desculpa. Eu fui na pressa. Você acha que eu quebrei o carrinho? Eu não sabia que esse negócio podia quebrar. É sério, eu juro que eu não sabia. E se eu for pra aqui? Não acontece nada? Não, aqui não tem nada. Tá, desculpa. Eu joguei isso aqui, mas eu não lembro direito. Eu joguei faz um tempinho só. E eu perdi, poxa. Que dó. Tá, isso aqui é pra quê? Entendi pra que que serve isso. Opa, opa, opa. Tá, vamos lá. Vamos devagar que a gente fica bem. Opa. Não quero morrer agora, não. Esse passarinho... Isso é um passarinho mesmo? Tipo, eu acho que aqueles bichos lá que a gente viu eram passarinhos. Porque ele disse que voa. Olha, gente. Olha o que eu disse aqui, ó. São pessoas. Tá, vamos ver o que acontece aqui. Ô, chegamos no coraçãozão. Eu não sei se é coração de verdade ou coração de metal. Tá bom, agora a gente tira isso daqui. Se eu conseguir, né? Eu espero que não volte. Vamos lá, o mais rápido possível. Não volta não, volta não. Nossa, esse jogo tá devagar, viu? Vamos. Isso. Morre. Eu queria saber quem é que é esse narrador, sério. Tipo assim, eu sou Jesus e ele é Deus chamando comigo. Tipo, por que não faz sentido? Por que esse cara quer? Tipo, eu sou só uma bolinha. Eu não posso fazer nada. Esse cara bem que podia me dar algum tipo de conselho. É, e acabamos com o jogo, né? Não foi o final que eu esperava, mas tudo bem. Ei. De novo. Fica quieto. Cala a boca. Desculpa, que eu tô um pouco nervosa. É porque esse jogo realmente eu repeti tanto esse negócio. Eu vou ver se eu consigo postar esse vídeo direitinho. Porque eu apaguei sem querer, tá? Espero que esse tempo estivesse tivendo. A gente chegou ao último... Hoje é o último vídeo de Evil Cogs. Como esse narrador disse que tem alguma coisa secreta aí, que vai ter outro negócio, sei lá o quê. Será que se tiver em Evil Cogs 2, talvez eu jogue, né? Quem sabe, né? Isso porque esse jogo não é um jogo de história. Então tudo que acontece aí é relativo. Você pode... Você cria a sua própria história aí. Eu ainda acho que essas máquinas, coisas que você conseguiu transformar todo mundo em máquina. Então tem que ter pra ver um bicho aqui. Mas enfim, ele não é um jogo de terror. Mas esses sons e o gráfico do jogo estavam tudo mais arrepilante. Digo, eu tô jogando aqui numa boa porque eu já tô acostumada. Mas tipo, pra no começo do nível, quando você começa a jogar esse jogo, você tem aqueles barulhos. Aquelas coisas, você fica realmente aflito. Mas enfim, esse vídeo tá ficando por aqui. Eu espero que você tenha se divertido. Logo logo eu vou estar trazendo outro jogo ou alguma coisa. Eu tô trabalhando mais pra trazer mais vídeos, tá? Eu espero. Um beijo. E obrigado por ter assistido até aqui. Tchau! Tchau! Tchau!